Os pagamentos que estão rolando nesse mês de maio e os pagamentos que vão começar agora no mês de junho, a partir do dia 17. Eu já venho acompanhando sobre antecipação do próximo mês, hein? Lembro que além dos municípios no estado do Rio Grande do Sul, são 497 cidades que o governo deverá antecipar, teremos mais antecipação do pagamento do Bolsa Família no próximo mês, mês de junho, mais cidades. Vou trazer as informações sobre isso, tá, gente? Outra coisa, um novo auxílio que é chamado Programa Bolsa Trabalho, que vai pagar R$ 1.080. Temos que lutar, porque isso aqui é um modelo de programa, tá? A pessoa trabalharia quatro horas, né? E aí ganharia R$ 1.080. Vou trazer informações também sobre links maliciosos. Tem muita gente recebendo links, cuidado, já vem falando, tenha cuidado. O empréstimo do Bolsa Família deve começar na segunda quizena do próximo mês de junho, mas já tem gente recebendo link dizendo, faça seu empréstimo, já começou. Não procede isso. Ainda o presidente Lula deverá sancionar. Tem gente recebendo também sobre atualização, dizendo, olha, atualize o seu card único, senão você vai ter o seu pagamento cancelado. Então, mandando links, eu fico pensando aqui, por incrível que pareça, todo dia eu informo, todo dia eu passo essa informação, mas todo dia tem gente que ainda está caindo nessa jogada. Tem muito bandido se aproveitando sobre isso. Gente, cuidado, eu já venho falando há bom tempo, links, não clique em nenhum link. Se alguém mandar o link para você, caia fora, tá? Caia fora, tem bandido aí, um montão de criminosos mandando. Olha, a novidade, esse link aqui, atendimento virtual, isso aqui são bandidos que estão mandando, atendimento virtual, passando, se passando pelo CRAS, se passando pelo governo federal. Prezado beneficiário ou prezada beneficiária do programa Bolsa Família, identificamos que não houve atualização cadastral em seu registro, o que resultará num cancelamento do seu benefício em 21 de maio de 2024. Tem gente que recebeu essa mensagem, essa mensagem para o cancelamento dia 21 de maio, né? Que já passou, tem gente recebendo, dizendo, vai resultar no cancelamento do seu benefício dia 29 de maio. Tem gente que está recebendo, dizendo, olha, vai resultar no cancelamento do seu benefício dia 3 de junho e por aí vai. Isso é um modelo, não cai, isso é golpe. Aí diz, para garantir a continuidade do recebimento, pedimos que atualize os seus dados imediatamente. Aí, ó, os bandidos audaciosos estão mandando links para você clicar. Para continuar recebendo o seu benefício, clique no link abaixo para realizar a atualização cadastral e manda o link. Aí vem um golpe. Aí vem um golpe. O problema está aí. Quem clicar, aí pega em peso, né? Ou seja, vai ter prejuízo. Olha só, para continuar recebendo o seu benefício, clique no link abaixo para realizar a atualização cadastral. Aí coloca o link, ó, crais-família-live.com. Isso é criminoso. Isso é criminoso se passando pelo crais, se passando pelo governo federal, tá? Não procede. Aí tem link de atualização, link de empréstimo do Bolsa Família, o PIX de R$ 5.100,00 de cálcio de reconstrução, que o governo vai, por exemplo, nessa segunda-feira, dia 27 de maio, 28 de terça-feira, 29 de maio, né? O governo federal já está aí com a seleção, né? De muitas cidades e já vai dizer, ó, se você estiver na seleção, confirme. Aí manda a pessoa acessar o site golf.br para confirmar os dados. Aí confirma os dados lá para poder o dinheiro cair no PIX. Isso aí é o auxílio do Rio Grande do Sul, R$ 5.100,00, né? Nesse caso, é diferente. A pessoa tem que acessar o site golf.br para poder confirmar os dados. Mas, por incrível que pareça, tem gente, né, recebendo em outros estados. Ah, R$ 5.100,00 para você que mora em Pernambuco, para você que mora no Rio, para você que mora no Ceará, na Paraíba. Não, gente. Esse R$ 5.100,00 é só para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Então, o governo, a pessoa tem que confirmar através dessa conta, golf.br, identifica, coloca o CPF, continuar. Mas isso aí é só para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? São três auxílios. R$ 5.100,00, auxílio reconstrução, 200 mil famílias. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e em diante. As pessoas que tiverem seus nomes na seleção, tem que conferir lá. Se conferir e o nome tiver na seleção, aí confere os dados, se tiver tudo certinho, dá um ok para o dinheiro cair. Com 24, 48 até 72 horas, né? Aí lá tem os R$ 5.100,00, aí tem o auxílio volta por cima, que é de R$ 2.500,00, também para o Rio Grande do Sul. E tem o auxílio de R$ 2.000,00, que é o SOS PIXRS, que são 45 mil famílias que vão receber agora, no final desse mês de maio, para o início do mês de junho. Mas estão enviando golpes para todo o Brasil. Tem gente que mora no Ceará que disse, Alex, recebi um link aqui para o preencher, para receber R$ 5.100,00, caia. Olha o golpe aí. Você vai cair se você clicar. Não faça isso, tá? Isso é golpe, tá, gente? Então esses auxílios são apenas para o Rio Grande do Sul, tá? Agora, esse auxílio aqui é a novidade, né? A novidade. Atenção, hein, gente? Bolsa Trabalho pagando até R$ 1.080,00 para brasileiros desempregados. Uma nova iniciativa do governo, em parceria com a Caixa, promete trazer um alívio financeiro e oportunidade de capacitação para os cidadãos que estão fora do mercado de trabalho. Há mais de um ano, o programa conhecido como Bolsa Trabalho oferece um auxílio de R$ 1.080,00, alinhando benefício financeiro à experiência profissional. O Bolsa Trabalho está estruturado para ser acessível e beneficiar quem realmente precisa. Para ser elegível, o cidadão deve estar desempregado há mais de um ano e não pode estar recebendo outros benefícios contínuos, como o seguro-desemprego. Esse programa é uma extensão do programa Bolsa do Povo, visando ajudar especificamente os desempregados por meio do trabalho remunerado em órgãos públicos por quatro horas diárias. Ou seja, a pessoa trabalha quatro horas e aí vai ter uma ajuda diária, no caso, mensal R$ 1.080,00. Eu vou deixar o link aqui para você que tem interesse. Isso aí é uma ajuda, é um auxílio que faz parte do governo do estado de São Paulo, mas temos que lutar para que esse auxílio seja para todo o Brasil. Programa Bolsa do Trabalho, pagando R$ 1.080,00, é uma maravilha. Isso deveria ser para todo o Brasil. O presidente Lula, o senhor deve copiar esse programa para todo o Brasil. Bolsa do Trabalho tem o objetivo de oferecer ocupação, renda e qualificação profissional para a população desempregada. Aqui diz como funciona, quem pode participar, como se inscrever, como saber se fui convocado, como funciona o pagamento, dúvidas, prefeituras. E aqui o telefone pelo WhatsApp 0800-7979-800, segunda, sexta, das oito da manhã e seis da tarde, 18 horas e atendimento eletrônico 24 horas. Vou deixar esse link aqui embaixo no final do vídeo para você que tem interesse. Então, o que é que chama a atenção? Os bons programas devem ser copiados. Você que mora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, esse programa para pagar em R$ 1.080, a pessoa trabalharia quatro horas, ganharia R$ 1.080 e ainda ia ter experiência. Vale ou não vale a pena a gente lutar? Senão, é o programa Bolsa do Trabalho. Então, a gente tem que lutar para que isso seja estendido para todo o Brasil, gente. O governo federal tem que ajudar, tem que pegar esse programa e ajudar. Tem muitas famílias aí que querem esse tipo de auxílio, uma ajuda. Tem muitos jovens aí com 18, 19 anos que mandam currículo e não conseguem nem a chamada. Tem pessoas com 45, 48, 50 anos que o mercado já chama, ah, já é velho, a gente não faz parte do nosso perfil, não se enquara no nosso perfil. Ou seja, a gente vê muitas dificuldades para essas pessoas com 48, 49, 50 anos conseguirem emprego. Então, é difícil. Se a pessoa é nova demais, 18, 19 anos, falta experiência. Se a pessoa tem 48, 49, 50 anos, não se enquara no perfil porque já tem uma certa idade. Então, é difícil. Tem que ter aí um meio termo, né? Tem que ter um meio termo. O presidente Lula deve sancionar a qualquer momento, através de uma reunião, o início do empréstimo do Bolsa Família, 6 mil reais. Já vêm falando que esse empréstimo deve começar agora na segunda quinzena do mês de junho. Então, o presidente Lula vai sancionar o empréstimo. Lembra, gente, quem fizer o empréstimo de 6 mil reais, o pessoal do Bolsa Família que é MEI ou se torna MEI, microempreendedor individual, o governo vai cortar depois de dois anos. Você pega o empréstimo, depois disso o governo corta. Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Depois de dois anos, o governo corta quem fizer esse empréstimo, tá? Então, o presidente Lula vai debater o empréstimo, o início, as novas vagas também do programa Pé de Meia. Em junho, para quem não sabe, 1 milhão e 200 mil vagas serão abertas para estudantes do ensino médio de 14 a 24 anos. São pessoas que fazem parte do cadastro único, mas a família não esteja recebendo o Bolsa Família. Essas vagas, as famílias serão selecionadas, esses estudantes serão selecionados agora em junho e o pagamento já vai sair em junho também. O programa Pé de Meia, 1 milhão e 200 mil vagas vão se juntar aí, vão se juntar aos 2 milhões e 500 beneficiários, ou seja, serão 3 milhões e 700 estudantes em junho. O nosso, a gente está pressionando, cobrando, né gente, esse programa aqui, próximo mês está de volta o Vale Gás. Por isso, você que nunca recebeu o Vale Gás, participe da nossa campanha, hein? Quero o meu Vale Gás no Bolsa Família. Repito, hashtag, quero o meu Vale Gás no Bolsa Família. Outra coisa, o presidente Lula tem que cumprir o que prometeu, hashtag Bolsa Internet já. Quem está lembrado que o presidente prometeu durante a campanha que é da Bolsa Internet até agora nada. Aumento do Bolsa Família já, hashtag, aumento no Bolsa Família já. Salário mínimo teve aumento, né? De 1.320 foi para 1.412. Auxílio de desemprego, BPC, tudo subiu. E o Bolsa Família nada, parou nos 600 reais. Teve aumento aí para 1.412, salário mínimo. E no próximo ano vai aumentar para 1.506 reais. Em São Paulo, vai para mais de 1.600 reais o salário mínimo de São Paulo. Ou seja, tem o salário nacional e o salário de São Paulo. Ou seja, e o Bolsa Família? O governo quer dar 4% e aumenta. 600 seria 624. E mesmo assim, está essa dificuldade enorme para poder definir isso. Então, essas são as nossas campanhas. Ok? Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Ó, vai sair uma lista de desbloqueio agora em junho, junto com o retroativo e também junto com o pessoal da regra de proteção. Para quem não sabe, tem muita gente que não concorda, está recebendo apenas a metade. Eu disse, ó, se você não concorda, vá no Crais, faça atualização, cobre, que você não tem sua renda ultrapassada dos 218 reais per capita, ou seja, por pessoa. Muita gente vem fazendo isso e vem voltando a receber o valor integral. Isso aconteceu em março, aconteceu em abril e agora em maio. Junho, de novo, uma lista do pessoal da regra de proteção que voltará a receber o valor integral. Se você está recebendo só a metade e não concorda, faça isso. Vá no Crais, refaça a atualização, tá? E aí aguarde para que o mês de junho a data prévia faça uma nova análise. Expectativa aumenta a cada dia que passa. Ok? Tranquilo aí, pessoal, certinho? Então, pronto. Então, pronto. Ó, é o seguinte. Livro de Efésios, palavra de hoje, Efésios capítulo 3, no verso 20. Efésios 3, verso 20 diz, Deus tem muito mais para lhe oferecer. Eu sempre digo, esse mundo já é de uma língua, esse mundo não tem mais o que oferecer. Então, você que trabalha, você que estuda, você que cuida dos filhos, do marido, da esposa, da família, continue trabalhando, peça forças a Deus, sabedoria. Agora, dê tempo a Deus. Eu sempre digo, o que adianta o homem, a mulher, enfim, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tá? Estamos aqui falando de alma, falando de salvação. Então, não perca tempo mais com esse mundo, gente. A palavra de Deus diz que quem governa esse mundo é o maligno. Esse mundo já é de um maligno. Olha o tanto de injustiça, de violência. Olha o que está acontecendo, o amor de muitos se esfriando. Filho tirando vida de pai e mãe. Olha o caso que aconteceu agora, porque a mãe e o pai brigaram com o filho. Olha, você não vai usar o celular, vai estudar, enfim. O filho foi e tirou a vida do pai, da mãe, da irmã. Olha os filhos, irmãos, brigando por causa de herança, porque o pai e a mãe deixou e eles não querem dividir, querem tudo. Olha as guerras que estão acontecendo, mais guerras que vêm por aí. Já baixa a guerra dos inimigos contra Israel, mais países se levantando contra Israel, povo escolhido por Deus. A guerra da Ucrânia, Rússia contra a Ucrânia há mais de dois anos. A China agora já está aí arrudeando o Taiwan, uma ilha que fica ao lado da China. E já mandou um recado para os Estados Unidos, não se meta. Os Estados Unidos e a polícia mundial vão se meter. Olha o tanto de rumores de guerras que a gente vem acompanhando. Tanta gente passando fome, tanta gente sendo injustiçada. Mas tudo isso é o cumprimento da profecia de Deus. A palavra de Deus diz isso, que quando estiver próximo, quando estiver acontecendo tudo isso, está próximo a vinda dele, a volta do Senhor, o nosso Salvador. Então, fica atento. Começa a se preparar para ter um encontro com o teu Deus, tá? Que o Senhor está voltando a qualquer momento, ó, as trombetas vão soar. Não queira ser pego de surpresa. Prepare-se, peça perdão dos seus pecados. Procure estar na presença do Senhor. Diga, Senhor, eu quero estar em comunhão contigo, em harmonia contigo, tá? Peça perdão todo dia a Deus, para que Deus tenha misericórdia da sua alma, tá? Você que já está caminhando com o Senhor, procure estar firme, né? Cada vez mais se santificando, mais forte na sua presença. Amém, amados? Deus está falando com muita gente, hein? Muita gente, nesse momento, Deus está dizendo, venha para o meu caminho enquanto dá tempo. As portas à salvação estão abertas. Não queira mais se envolver com esse mundo. Esse mundo não tem mais o que oferecer. Procure estar na presença do Senhor. Amém? Deus te ama demais. Mais uma vez, está falando contigo, está dando mais uma oportunidade. Amém? Jesus, de uma vez, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém, não há outro caminho. Amém, amados? Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Combinado? Você já deu joinha, já deu like aqui? Peça moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó. Para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se? Destacado em vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que eu tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, presta atenção, gente. Atenção, hein? Vai vir a lista aí das novas famílias que vão entrar em junho. Tem muita gente, inclusive pessoas unipessoais, que vão ser desbloqueadas agora no mês de junho. E muita gente terá direito ao retroativo, tá? Então, fiquem atentos. Tem gente que vai voltar a receber o retroativo. E aí, muitas vezes, é necessário a pessoa ir na caixa. Quem for desbloqueado e ter direito ao retroativo, o pagamento do mês de junho vai cair na conta. E o retroativo, muita gente tem que ir na caixa pegar o dinheiro lá. Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Em Pernambuco, fiquem atentos que estamos aguardando sair o calendário do abono natalino. Os 150 reais para 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, tá? Então, a qualquer momento, a gente está na expectativa que saia esse calendário, porque é lei. O governo lá de Pernambuco é obrigado a pagar isso, tá certo? Esse link do programa Bolsa Trabalho, lá em São Paulo, eu vou deixar aqui embaixo agora no final do vídeo, para você que quer mais informações. Se você deseja que esse programa, o governo federal, deve copiar para todo o Brasil, então, coloca aqui, ó, hashtag quero o programa Bolsa Trabalho, hashtag quero o programa Bolsa Trabalho, para que o governo Lula possa copiar isso também e seja aí para todo o Brasil, não apenas para São Paulo, né? Trabalhar 4 horas e ter direito a 1.080 reais, a pessoa que está desempregada, desempregada, enfim, seria uma boa, né? Isso serve para imigrantes, pessoal também da LGBTQI+, enfim. Então, é uma ajuda, tá, gente? Ok? O que é bom, eu sempre digo, o que é bom deve ser copiado sim. Você concorda? Então, comenta aqui, tá? Ó, tô lá no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, e tô na rádio, rádio brasilfm.radio12345.com, o link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos, dia 17 vai começar os pagamentos NIS 1, dia 17 NIS 1 vai ter antecipação de novo no Rio Grande do Sul, e em outros estados, gente que recebeu agora no mês de abril, de maio, em outros estados fora do Rio Grande do Sul, fique atento, se a cidade continua em estado de calamidade pública, então, de novo, também teremos antecipação. Então, é ficar atento, tá? Dia de bênçãos, dia de paz, a gente se encontra, pessoal, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.